Oi, eu sou a Clarissa Júlia, tenho 18 anos, na Símbia, Minas Gerais, e agora eu falo de pratinha, Minas Gerais. Tá sentindo uma forminha, tá? O McDonald's continua inovando. Ligue 0800 11 12 13 e peça já o seu lanche de sua preferência. E você acha que vai pagar mais por isso? Nadinha, nadinha, não deixe de assistir o seu filme para ir até o McDonald's, pois o McDonald's vai até você. 0800 11 12 13. Ai, que fominha. Bom, eu nunca pensei que eu fosse me interessar por esse meio artístico, até que um dia eu entrei no Instagram e vi uma publicação para eu participar da seleção Projeto Passarela. E eu acho uma coisa muito interessante, então eu resolvi participar, seguir as regras todas direitinhas e tudo mais, então eu passei na primeira fase. E eu fiquei tipo, cara, porque eu nunca imaginei uma coisa dessa, de algum dia tentar alguma coisa artística, então eu passei na primeira fase, eu fiquei muito feliz. E aí teve a segunda fase, eu passei também, eu fui aceita em várias agências, escola, então eu decidi escolher uma, que foi o Encena, e eu comecei a fazer o curso de um ano com o professor Daniel Rize, o ano passado em agosto. E nesse tempo eu aprendi como fazer meu próprio curta-metragem, monólogos, comerciais para aula, apresentações online e várias outras coisas. Giovana, eu não estou acreditando que você ficou com o Pedro, agora quem vai me escutar é você. Eu sempre fui sua amiga, fiz de tudo, largava o que estava fazendo para ficar com você, te defendia, abri mão da nossa amizade em várias situações, quando você quebrou a unha. Quem te ajudou, Giovana? Quem? Você pode até ter visto o Pedro primeiro, mas fui eu que flertei, fui eu que beijei. Ah, como assim? Quer dizer que aquele garoto da foto é o primo do Pedro? Ah, tá. Ou, 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 não vem brigar comigo não, porque eu acabei de acordar e não tinha visto direito. Amiga? Amiga? Ah, ela foi embora. Depois eu que sou dramática. E meu objetivo com tudo isso, antes de tentar contracenar, é fazer mais teatro, só que dessa vez presencial, porque a experiência nunca é demais. E depois de adquirir muita, muita experiência, eu pretendo contracenar em alguma novela que é o meu sonho, que eu acompanho, novela de hoje quando eu era pequena. Então, esse seria um grande sonho realizado para mim.